Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulos número 4, eu farei a leitura dos versículos 6 a 9, peço que você acompanhe na sua Bíblia a leitura, por favor, temos falado de paz e da busca pela paz nesta manhã, temos vivido como o reverendo Duzzi fez menção muito bem, um tempo que clama por paz e é a minha expectativa conversar um pouco com vocês nesta manhã sobre isso. Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 9, diz assim o texto bíblico, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, tua palavra está aberta diante de nós. os nossos ouvidos estão atentos, a nossa mente, Pai, cativa ao teu Santo Espírito, deseja aprender mais sobre o Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco sobre essa paz que a gente tanto anseia e que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Quem não quer viver em paz? Quem não quer se deitar e pegar no sono e dormir seguro porque sabe que o Senhor cuida de si? Quem em nossos dias não está em busca de paz? Me lembro, preparando aqui esse nosso encontro, me lembrei da primeira aula que eu tive com o presbítero Eduardo Gouveia ali no Mackenzie. Não sei se ele vai se lembrar. Era a primeira aula que eu teria de processo civil e a turma dele era uma turma mais avançada, mas o meu professor, da matéria inicial, tinha perdido a mãe no dia anterior, o professor Rodrigo Mesomo, e ele não pôde dar aula. Então, a gente não ficou sabendo disso há tempo, chegamos na faculdade, não tinha o professor, fomos avisados, o presbítero Eduardo foi chamado ali para poder acolher os alunos e fazer uma turma só. E ele fez uma mágica ali aquele dia, porque era uma turma de sétimo período, oitavo período, e ele tinha que pegar uma turma de quarto período, quinto período e juntar duas. E eu me lembro perfeitamente de como ele começou aquele encontro. Ele começou aquele encontro falando que o problema é a Lídia. O problema é o combate. O problema é a guerra. O problema é que nós temos dificuldade de aceitar o direito do outro e o nosso. Geralmente são duas pessoas, duas empresas, dois países, ou um grupo maior, dizendo que tem o direito. Enquanto o outro também diz que tem o direito. E num determinado momento da história, a gente teve que parar de usar o TACAP. A clava, a massa, o arco e flecha, a faca, a espada. Isso ficou no passado, louvado seja Deus. Hoje e desde então, a gente fez um acordo, a gente fez um contrato social. E entregou para o Estado o poder de dizer o direito. O poder de dizer quem tem razão. Ele tem a jurisdição sobre as nossas vidas. Temos um problema, temos uma dificuldade, vamos até o Estado. É mais ou menos isso. Não é mais ou menos isso. Não é doutores, os doutores aqui estão tudo me olhando. É mais ou menos isso. A gente vai até o Estado para o Estado dizer quem tem razão. Por quê? Porque a gente vive num mundo em guerra. A gente vive num mundo que está sempre se debatendo. Guerras como a da Ucrânia e da Rússia, que a gente está vivendo agora. De Hamas com o Israel, de Irã com o Israel e sabe mais Deus quem vai entrar nesse negócio. Só que não tem guerra só lá. A gente sabe. Tem guerra aqui também. É possível que você esteja aí colocando diante de Deus as guerras que você vai ter que lutar essa semana. No seu trabalho. As guerras que daqui a pouco você vai ter que voltar para casa e lutar dentro da sua casa. Ou talvez umas guerras mais específicas, que habitam dentro do meu e do seu coração. Nós vivemos num mundo em guerra. E a gente precisa de paz. Não é sem motivo que Jesus Cristo é chamado de o príncipe da paz. A gente já ouviu aqui nessa manhã. Ele nos oferece a paz que o mundo não pode nos dar. Ele nos chama para viver em paz uns com os outros. E é fantástico porque a gente ainda está aí à sombra da Páscoa. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e o seu cumprimento é Paz, seja convosco. Entre tantas coisas que passavam na mente daqueles discípulos, não há dúvidas. Trancados que eles estavam, certamente imaginavam. O que aconteceu com ele pode acontecer com a gente também. E Jesus, quando surge diante deles, surge e em primeiro lugar lhes entrega a sua paz. A sua paz. O apóstolo Paulo, nesse texto muito conhecido de todos nós, ele nos dá assim um caminho, uma trilha, para a gente encontrar essa paz. Essa paz que o mundo não pode dar. E é isso que eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã, a partir de duas perspectivas. Uma perspectiva assim mais abstrata, digamos assim. Uma perspectiva que tem a ver mais com a nossa mente e com o nosso coração. Demanda de nós uma atitude e ação também. Mas ela é um pouco mais da nossa reflexão. E em seguida uma atitude mais prática, muito mais visível, muito mais palpável. Peço que você acompanhe aí no texto, por gentileza. Porque se a gente está em busca dessa paz que Deus nos oferece, em primeiro lugar, eu e você precisamos aprender, exercitar a oração e a confiança no Senhor. Não tem mágica. Não tem mágica. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Reparou no texto que a gente leu? Você está com a sua Bíblia aberta aí, em Filipenses 4, a partir do versículo 6? Se você perceber o contexto, é o apóstolo Paulo falando ali a Evódia e a Sintiq. Eram duas lideranças na igreja de Filipos que estavam em crise. Mulheres importantes, dedicadas no trabalho da igreja, que faziam a diferença naquela comunidade, mas que estavam vivendo um embate. E aquele embate transcendeu a relação delas duas. Começou a afetar a igreja. E aí ele dá uma série de orientações a elas duas, que claro, vale não apenas para elas duas, vale para a igreja e vale para mim e para você também. E aí a partir do versículo 6 ele fala sobre a nossa ansiedade. Eu quero apenas chamar a atenção aí para essa expressão que o apóstolo Paulo usa, quando ele diz assim, não andeis ansiosos. Andar ansioso tem uma ideia de permanecer. Você já deve ter ouvido, os nossos pais costumam falar isso para a gente. Cuidado com quem você está andando. Isso quer dizer o quê? Que você cruzou com a pessoa na rua? Que você de repente andou ali pela mesma estrada com o carro? Não. Quer dizer, cuidado com as pessoas com quem você permanece. Cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Então andar aqui traz uma ideia de permanecer. Por quê? Porque alguma ansiedade minha e sua é natural. Alguma preocupação minha e sua não apenas é natural, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, é até esperada. Se a gente tem uma responsabilidade e a gente sabe do tamanho daquela responsabilidade, é natural a gente se preocupar de alguma maneira. aliás, não se preocupar de maneira nenhuma é que é estranho. Não é? Não, você vai fazer aquela prova na semana que vem, está estudando? Ah, eu não. É estranho. Você tem aquela etapa difícil do trabalho para cumprir, você está, não, não, está de boa. Não faz sentido. Então quando ele chama a nossa atenção para a gente não andar ansioso, tem a ver com permanecer, o excesso de preocupação e ansiedade. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, ele nos chama a oração. E é interessante porque ele faz, ele nos dá uma ordem e com essa ordem ele nos dá uma promessa. Reparou? Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, ações de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração. Enquanto você ora, enquanto você deposita diante de Deus as suas ansiedades, preocupações, dificuldades, crises, a paz de Deus, que excede o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que muitas vezes a gente até ora, até ora, mas a gente continua a andar ansioso, a andar preocupado. A gente permanece como que senhor das circunstâncias, agindo como se tudo dependesse de nós. Um salmo famoso, salmo 37, versículo 5, fala exatamente sobre isso. Ele diz, entrega, entrega o teu caminho. Por onde você tem andado, deposita isso diante do senhor, porque na oração, na súplica, há esse elemento de entrega. Como assim, Diego? Não estou entendendo. Se você já andou em algum transporte, que não era você que conduzia, você já fez esse exercício. Tem gente que tem medo de avião, mas anda de avião. Por quê? Ou porque tem que trabalhar, tem que se deslocar, tem que sair daqui para lá, enfrenta aquilo. Ou porque está de férias, quer curtir as férias, não quer estragar as férias da família. Aí a pessoa dá um jeito, fala com o coração dela, e ela vai. E ela confia que o piloto, o comandante, sabe o que está fazendo. Ela entrega, literalmente. Tem gente que dorme, não quer nem ver a viagem. É isso, Cláudio? Tem gente que dorme, não quer nem ver a viagem passar. Mas vai, entrega, confia. A vida de oração nos proporciona esse exercício de entrega, de confiança. A gente descansa enquanto ora. Inclusive, confiando que Deus cuida de nós nas turbulências que a vida nos traz, nas dificuldades que o caminho apresenta. É por isso que o Paulo vai dizer que essa paz que Deus nos dá, que não é o que o mundo pode dar, nas palavras de Jesus, ela excede o entendimento. Por que ela excede o entendimento? Porque ela vai além da compreensão. Não é que ela é incompreensível. É que nós não alcançamos. A gente olha para as circunstâncias, é a ideia do apóstolo Paulo aqui, e muitas vezes a gente não entende, não é verdade? Não apenas a gente não entende, como a gente não vê saída. A gente observa, analisa, e pensa as possíveis, o que vai acontecer a partir dali, as possíveis consequências, e a gente não enxerga caminho, pelo menos não um caminho bom. E o que nós somos chamados a fazer? A orar e a entregar. Porque Deus sabe o que está fazendo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele sabe em quem ele tem crido. E ele é bem poderoso para fazer aquilo que ele prometeu que vai fazer através de nós. Eu já comentei isso que eu vou dizer aqui agora numa outra oportunidade com vocês. Eu gosto muito do John Piper. John Piper é um pastor batista, norte-americano, e tem vários livros escritos e tal, e ele fala muito sobre oração. Num dos sermões dele, falando sobre oração, ele disse isso aqui que eu vou, com algumas adaptações, reproduzir aqui para mim e para você. Porque a gente está falando assim de forma bem abstrata, o John Piper nos ajuda a colocar isso em prática. Como que a gente faz para orar? Três sugestões de oração prática. Primeira sugestão do John Piper. Separe um tempo e um lugar. Separe um tempo e um lugar. Um momento, um horário. E não negocie isso. Tanto quanto for possível para você. Vou repetir. Separe um tempo, um horário e um lugar. Por que, diz o John Piper, o diabo derrota a maioria das nossas orações porque nós não nos planejamos. Eu imagino que você tenha se planejado para estar aqui. Tem gente que mora mais perto da igreja, tem gente que mora mais longe. Independente da distância, você se preparou para estar aqui nesta manhã e você não está em outro lugar. porque você decidiu se planejar para estar aqui. E a gente faz isso em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele chama a atenção para a gente em mais um ponto. Ele diz, olha, em geral, nós somos afastados da vida de oração não é pelo pecado e pelo mal. São as coisas boas que podem nos afastar da oração. O trabalho, as responsabilidades que nós temos, o cuidado com a família, com os filhos, com a esposa, o marido, um pouco mais de diversão, um pouco mais de entretenimento. É extraordinário ele falando sobre isso. Não, eu tenho que responder mais um e-mail santo. Eu tenho que fazer mais um telefonema santo. Eu tenho que atender mais uma pessoa que precisa muito de mim. Lembrando que, de que é que nós estamos falando aqui? De encontrar a paz que só Deus pode nos dar. Se eu preciso dessa paz que só Deus pode me dar, o caminho, diz o apóstolo Paulo, é a oração. Por isso a sugestão do pastor John Piper. Separe um tempo, separe um lugar, para que você dedique a oração no canto do seu quarto, na sala, no andar de cima, no andar de baixo, numa sala do escritório, na cafeteria, eu não sei. E ninguém está falando aqui de três horas por dia, de cinco horas por dia. Se você pode, louvado seja Deus. Mas eu acredito que a dinâmica da sua vida seja muito parecida com a minha. E nem sempre a gente tem uma, duas, três, quatro horas para nos dedicarmos à oração. E se de repente você nem tem esse hábito ainda de uma oração contínua, constante, comece com cinco minutos. Comece com quinze minutos, comece com vinte minutos, comece com pouco. O problema é que, às vezes, a gente falou muito sobre isso no início do ano, quando falamos sobre a leitura da Bíblia. E a gente sabe que, assim, parece uma montanha intransponível. Para quem nunca fez, para quem não tem essa constância, essa experiência, comece. Comece com um capítulo por dia. Comece com dez minutos, mas comece. lembrando do que nós estamos em busca. Não apenas isso, mas ele fala exatamente sobre a gente conectar a Bíblia com a oração. Para ler a Bíblia enquanto a gente ora. Porque a Bíblia nos dá motivos para orar também. Leia, por exemplo, o Salmo 23. E aí você vai orar. Senhor, eu sei que aquilo que eu preciso o Senhor tem para me dar. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E porque o Senhor é o meu pastor, eu sei que aquilo que eu preciso, o Senhor vai me dar. Eu encontro em ti. E não apenas isso. A Bíblia nos ajuda a não devagar. A não devagar. Eu não sei se você é como eu, mas eu já perdi as contas de quantas vezes eu dormi orando. Sabe aquele negócio de ajoelhar no pé da cama, não é? Aí daqui a pouco você acorda. No susto. O joelho doendo, a perna doendo, o pé doendo, as costas dentro, está tudo doendo. Por quê? Você foi orar antes de dormir. Eu sou assim. Não é? E a gente tem um problema seríssimo hoje também. Porque a gente começa a orar, aí tem esse negócio aqui. Aí você está lá, Senhor, a beijo, pim. Senhor, salva, pim. Ou não? Eu vou falar de mim. E tudo isso. Não dá. Não dá. Não tem como viver desse jeito. Desculpe, se você consegue, você é um herói. Você é uma heroína. Eu não consigo. Tirei tudo. Não dá. Então, quando a gente se concentra e coloca a Bíblia e separa aquele tempo, separa aquele local, a chance da nossa vida de oração se aprofundar é muito maior. E ele fala uma terceira coisa ainda para nos dar motivos para oração. Ele fala, ore pelo seu universo. Pelo seu universo. Comece por onde você está. Em primeiro lugar, ore por você. Que a sua vida é diante de Deus. Peça a Ele que te dê paz. Que te ensine, que te guie, que te encoraje, que abra os seus olhos, que abra portas para você, que feche portas que não tem te feito bem, que te faça humilde, que te ensine, que tenha compaixão de você. Ore por você. Ore pela sua família, pelos seus. Coloque-os diante do Senhor. Ore pela sua igreja. Ore pelo lugar que Deus colocou diante de você para você viver a sua fé, para você desenvolver o seu aprendizado sobre Deus, a sua comunhão com Deus, para você olhar para o outro e observar no outro o que você precisa melhorar e aprender com o outro como você pode ser melhor e corrigir o outro e aconselhar o outro. Ore pela sua igreja. Ore pelo seu trabalho, pelo país que você vive, pela sua cidade, pelo nosso mundo. Não nos faltam motivos para orar. o que nos falta muitas vezes é o caminho, o plano. Quando eu decido me dedicar à oração, eu estou andando pelo caminho que vai me dar paz. E não custa lembrar, porque pode ser que você esteja pensando aí, ah, Diego, mas o Paulo era um homem de Deus, era um homem consagrado, a vida dele era muito tranquila. É, só quero te dar uma dica. Primeiro, nós estamos na carta aos filipenses. Onde Paulo está quando escreve essa carta? Essa é conhecida como uma das cartas da prisão. prisão hoje é um lugar agradável? Talvez se você viver na Noruega, não é? Mas ainda assim não vai ser um lugar agradável. Imagina dois mil anos atrás, no Oriente Médio. Ou seja, Paulo não estava num resort ali na República Dominicana escrevendo a carta aos filipenses. E se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso, depois dê uma olhada, nós não temos condição de fazer isso agora, na segunda carta aos coríntios no capítulo 11. Segunda carta aos coríntios no capítulo 11. O Paulo compartilha um pouquinho do que ele já enfrentou quando passou pelo Evangelho. Ele sabe do que ele está falando. Ele sabe do que ele está falando. A paz não é um botão que a gente aperta e acessa como fazemos com o nosso controle remoto da televisão. Não. a paz é um caminho que nós trilhamos quando nos relacionamos com Deus. E aí eu pergunto para você, mais uma vez, você precisa de paz na sua vida? Se a sua resposta é positiva, eu pergunto para você, qual é o lugar da oração na sua vida? Será que eu e você não temos procurado paz em outros lugares, em outras circunstâncias? Orar é um exercício. Mas como eu falei, esse é um exercício mais abstrato, que tem a ver com a nossa mente e o nosso coração. Embora envolva, é claro, muita ação. Mas na segunda parte do texto, nos versículos 8 e 9, o Paulo nos dá assim um caminho muito prático também para viver isso. Você reparou aí? Eu começo pelo versículo 9. Olha aí, olha o que o Paulo fala. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Isso praticai. A mesma dinâmica dos versículos anteriores. O Paulo nos dá uma ordem e junto com a ordem ele nos dá uma promessa. Ele fala, isso que vocês praticarem vai fazer com que o Deus da paz seja com vocês. Extraordinário isso. E como eu falei, ele sabe exatamente o que ele está querendo dizer. É por isso que ele está aqui de forma ousada, a gente pode dizer, se colocando como um modelo. Se apresentando como um modelo de vida, um modelo de ética cristã. Não é porque ele é soberbo. É porque ele sabe exatamente do que ele está falando. E ele vai dizer, ainda nessa carta aos filipenses, que ele não vive como alguém que já alcançou. Mas ele prossegue para o alvo. Ele continua caminhando. A proposta do Paulo é relativamente simples, embora seja muito desafiadora. Ele está dizendo para a gente, se a gente pode resumir, olha, que as nossas palavras acompanhem as nossas ações. Que as nossas ações diante de Deus confirmem as nossas palavras. Lamentavelmente, ao longo da história da igreja, a gente, enquanto cristão, se confundiu muito com isso. E aí, nasceu um negócio, já na época de Jesus já existia, e até hoje tem, infelizmente, chamado legalismo. Que é aquele apego desenfreado à lei, exacerbado à lei, que gerou um filhote. Um filhote tão tenebroso quanto ele, quanto o legalismo, que é a hipocrisia. Eu já ouvi mais de uma vez, Diego, eu tenho muita dificuldade com igreja, porque na igreja tem muita gente hipócrita. E aí, dá vontade de dizer, não se preocupe, sempre tem lugar para mais um. Sempre tem lugar para mais um. E aí, a gente segura, pensa, respira, pensa em Jesus, de como ele quer que a gente o emite, assim como o apóstolo Paulo. Mas é verdade. Agora, por outro lado, nós não podemos ignorar. Foi o Bonhoeffer, o teólogo e pastor alemão, quem disse que a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Eu e você temos responsabilidades uns com os outros. E tem a ver com isso que o Paulo está falando também. E essa ação de uns com os outros, diz o apóstolo Paulo, nos traz paz. É o que ele fala no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável ou honesto, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se algum virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A gente está estudando aqui em cima um livro na classe de jovens e adultos chamado A Liturgia do Ordinário, de uma pastora anglicana chamada Tish Warren, que é maravilhoso. Então, fica aqui o convite mais uma vez para que você esteja na escola bíblica dominical. E num determinado ponto do livro, a Tish, ela fala sobre um conceito, uma ideia que se chama imprinting. Tipo assim, uma impressão. E da onde que vem esse conceito? De animais selvagens que são capturados e vão para o cativeiro. A partir do momento, ou salvo, os resgatados e vão viver no cativeiro. A partir do momento que aquele animal selvagem passa a viver no cativeiro, ele reconhece aquela pessoa que resgatou ele como se fosse a mãe dele. E tudo ele espera que venha daquela mãe, daquele pai, daquela pessoa que resgatou ele. Ele perde a identidade dele de animal selvagem. E aí, ela relaciona isso com a vida dela de forma maravilhosa. ela diz que acorda de manhã e o imprinting que ela recebe é daqui. Ela quer ver o que está acontecendo. Ela quer saber quais são as últimas notícias. Isso, ela diz, começa a afetar a vida dela. Porque ela começa a dar menos atenção aos filhos. Menos atenção ao marido, menos atenção ao trabalho, menos atenção às coisas que realmente merecem a atenção dela. Por quê? Ela estava procurando em outras fontes aquilo que ela tanto ansiava. E ela estava praticando isso. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso que o apóstolo Paulo fala no finalzinho. O que tem ocupado o meu e o seu pensamento? porque a gente pode combinar que o que é verdadeiro, o que é respeitável ou honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, isso tem a capacidade de me trazer paz. Isso tem a capacidade de me trazer paz através de Cristo. A pergunta é se eu tenho de fato procurado uma vida assim. Porque falar a verdade, meu irmão e minha irmã, não ter que sustentar mentiras, isso me traz paz. Ser honesto, agir com honestidade num mundo em que o padrão é a corrupção, seja ela no ambiente que for, isso me traz paz. Buscar e viver com justiça, isso me traz paz. Lutar pela pureza na minha vida e aqui quero fazer uma pequena observação, a gente já está caminhando para o final, não se engane, pureza não tem a ver apenas com a questão sexual. Muitas vezes a gente quando fala de pureza no ambiente da igreja, a pessoa rapidamente conecta com a questão sexual. É isso também, mas não é apenas isso. Pureza tem a ver com a maneira como nós enxergamos o mundo. Você vai se lembrar de Jesus no sermão do monte falando o seguinte, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será luz. Agora, se os seus olhos não forem bons, isso tem a ver com a maneira como a gente enxerga o mundo e a realidade. Isso é pureza. Decidir ser amável, gentil, cortês, porque isso também é interessante. Você deve conhecer gente que é justa, que é correta, que é verdadeira, mas que não é amável. Eu conheço gente assim, gente rude. E chega a dizer o seguinte, não, é porque eu só falo a verdade. Eu sou sincera. aí dá vontade de perguntar, tá bom, mas precisa ser ignorante para falar a verdade? Precisa ser mal educada para falar a verdade? Já dizia o profeta, que agora até virou terminal rodoviário. Gentileza gera gentileza. Não custa, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus diz que a verdade deve ser dita em amor. e que minha conduta é correta, é de boa fama, me traz paz. Por quê? Todos nós queremos viver em paz. Todos nós precisamos dessa paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E no texto diante de nós nesta manhã, o Paulo abre essa porta para a gente. Paulo não foi um homem que viveu sem lutas e sem dificuldades, mas ele encontrou essa paz. Que nos chama a oração, a dedicação a Deus da nossa vida, que se traduz em ações. Nós sabemos que não somos perfeitos, que temos as nossas dificuldades, contudo, todos nós podemos trilhar esse caminho e desfrutar dessa paz. Que Deus te abençoe, meu irmão, e coloque no seu coração o desejo de perseguir e alcançar essa paz. Amém? Amém?